Estreveite, a mãe que são na dvê deça, a esposa é o ime do Yonjima, porque eu tenho o ime do Yonjima, que eu escrevo para os seus filhos. E é a escrita que eu escrevo para os seus filhos. E eu tenho um problema com a dvê deça, porque eu não posso falar sobre os seus filhos e os seus filhos. Eu tenho um contato com a dvê deça, porque eu tenho a dvê deça, mas eles têm a dvê deça, que eu tenho a dvê deça e ninguém se tornou. Isso é mais cinco anos. E o que eu tenho a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça. Eu tenho a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça. A dvê deça e a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça. A dvê deça e a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça. Eu tenho a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça. Essa é a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça e a dvê deça. Eu vejo que o meu bolgarismo não é bom e há muitas desculpas do isto. Mas isso não é um caso aqui e pode ser usado, mas não é difícil. Por isso, por exemplo, há outra situação em que há outros решimentos que não são utilizados e não são respeitados. Uma coisa é para passar. Eu vou mostrar o número de решimentos aqui. Se quiser escolher o número de решimentos, você pode ver como se diz. Não há muito desigualdade, que precisa mostrar o número e que ninguém não acredita em isso. Outro, o número de решimentos, o número de prisiones, o número de prisiones. Então, eu faço minha parte, se eu te ensine a ajuda para o número. Mas, se não é um problema, não é um problema, não é só para mim, e essa é a minha parte aqui, que não é uma outra situação, para mostrar que há mais de 16 mil anos de risco em Búlgaria. E isso é para muitos filhos que se estraem. E por isso, minha habilidade também é para compartilhar este vídeo. Esse artigo e David te despede-lhe esse vídeo e muito vídeo. Então, se a senhora deseja te... Se a senhora deseja te... ...mogê-las da... ...pomogna... ...neção às, muito útil. Não é muito, como você vê. Não é muito. E... ...mogê-la muito. E... ...mogê-la. E... ...mogê-la. E... ...mogê-la. Nós temos de dar um discurgo na igreja. É muito completa. Eu falo da igreja. Essa é a escritura. E, assim... Nessa escritura, na igreja. Tem uma escritura. Que tem um escritura. Então... Aqui tem uma escritura. E está em uma escritura. E com isso eu desejo, não só para mostrar os meus problemas, mas eventualmente para ajudar outros filhos e filhos, 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 filhos e 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 filhos. Obrigada.